Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Feliz Ano Novo pra vocês, gente. Eu já até comecei a cantar aquela musiquinha, mas eu pensei, melhor não, né? Feliz 2019, já falava em 2018. Feliz 2019 pra vocês, porque eu vou postar esse vídeo no dia 1. Eu acho que é no dia 1, né? Acho que é amanhã. E eu já quero começar esse vídeo já agradecendo vocês por ter feito o meu 2018 muito, muito mais feliz, muito mais incrível. Sério, eu amo muito vocês. Vocês já são minha família, né? E hoje eu vou fazer uma maquiagem junto com vocês pro Ano Novo. E vocês escolheram a minha maquiagem inteira, praticamente, que eu vou fazer pro Ano Novo, pra virada. Então, gente, vocês vão escolher a minha maquiagem. Já tô com a minha sobrancelha feita já pra adiantar. Ficou meio cagada, mas tá ótimo. Eu perguntei se vocês queriam que eu fizesse make mais leve ou make rebocão. Eu não sei nem porque eu perguntei, gente, se vocês escolheram rebocão. Eu tento ser uma pessoa mais básica, eu tento, gente, ser uma pessoa mais simplesinha, assim, da festa. Mas vocês não deixam, né? Vocês querem que eu logo já chegue arrasando. Ei, o que é isso? Tudo bom? Tudo bom? Eu tô gravando? Ai, meu Deus. E aí, seus boiados? Eles querem que você faça isso quando tiver gravando SMS. Eles são Ano Novo. Moza, tá bebendo já? Me aguarde que eu só vou fazer uma make aqui bem leve, bem simples e já vou, tá? Tá bom então. Então, gente, eu vou ter que fazer um rebocão. Eu não queria, não. Não queria, não queria ser mais básica hoje. Eu queria uma maquiagem meio que nascer assim, sabe? Mas vocês não deixam. Vocês querem que eu faça o rebocão, não adianta. Então, vocês já sabem de a base que eu uso, vocês já sabem de tudo, né, gente? Tem novidades aqui, não. As duas bases da Dalla. A 01 com a 03. Pra quem não sabe, eu misturo as duas. E hoje eu vou fazer a misturinha aqui, nossa, a paletinha aqui de blush. E eu vou tentar fazer essa maquiagem o mais rápido possível, gente. Porque já são 8h30, acho que é, né? 8h30, 8h32. E eu quero aproveitar, né? Porque no Natal eu fiquei... Gente, essa caixão do Gustavo tá pulando ali atrás. Então, até com a cadeira dele aqui, gente. Essa cadeira aqui é maravilhosa. Quero uma pra mim. Pena que eu não tenho condição, né? Mas tudo bem, gente. Eu quero fazer uma maquiagem rápida. Porque no Natal eu fiquei duas horas me arrumando. E... Não tava pulando ali atrás. E dessa vez eu quero aproveitar mais, sabe? Uma make bem simples. Tipo, nada. Gente, aí me conta quais são os planos para 2019. O meu, como vocês podem imaginar, é crescer no meu canal, né, gente? Já estamos com quase 80 mil inscritos. Gente, quando eu chegar a 100 mil, eu vou ficar, tipo assim, eu não vou acreditar. Eu vou ficar, tipo, é sério isso, mano? Ai, meu Deus. Vocês são demais. E eu conheço, gente, cada rostinho. Olha a situação da pessoa. E é incrível que eu conheço cada inscrito meu. Conheço, gente. Eu vejo a fotinha assim. Às vezes eu penso, será que fulano não vai comentar? E fulana comenta, assim. No vídeo eu fico meio que esperando a pessoa comentar, sabe? Eu sou muito dessas. Eu me apego mesmo a vocês, gente. Não adianta, eu sou muito carente. Eu sou carente mesmo, eu confesso. E eu me apego muito, assim, às pessoas. Ainda mais vocês, que vocês me mimam, né? Vocês me mimam até demais. Passar aqui no pescoço, né, gente? Vocês falam que eu não passo no pescoço? Maquia até aqui hoje, ó. Eu quero ficar pleníssima. Eu queria fazer uma maquiagem simples, mas, gente, virada do ano, ano novo. A gente tem que arrasar, né? E uma necessidade, porque... Gente, qualquer barulho é o ventilador, tá, gente? Nossa, aqui continua calor, não tem como se maquiar sem o ventilador, não. Vocês vão me desculpar. Tô com uma fome, gente. Eu acho que eu só almocei hoje. Só almocei. E tem um monte de coisa gostosa. E eu acho que a gente vai jantar só meia-noite hoje, não é? Acho que é assim, né? Natal também é assim, sei lá. Eu já vou comer adiantado, fi. Eu já vou lá comer escondido, não vou aguentar, não. Uma pele... É uma pele, né, garota? Né, garoto? Eu sou muito idiota. Vai me passar o corretivo. Tô apaixonada nesse coletivo, gente. Não lago mais. Era pra mim fazer o olho primeiro, né? Porque vai ter glitter. Spoilers. Vai ter glitter. Mas, tudo bem, né? Eu odeio fazer o olho primeiro. Vai ter glitter, gente, mas eu não quero fazer uma coisa, tipo, muito, ó... Pra não assustar o povo na hora que eu sair lá fora. Falar, vixi, essa menina daí vai aonde? Entendeu? Um glitter, mas um glitter meio disfarçado, sabe? Tão me entendendo, né, gente? Porque eu vou ficar aqui na casa do Gustavo. Minha mãe tá aqui. Vou filmar e postar lá nos stories, gente. Se você não me segue lá no Instagram, pode seguir. Porque eu vou mostrar toda a minha família lá. Vou fazer todo mundo passar vergonha. Acho que tá pouco corretivo, né, gente? Vamos passar mais? Precisa mais? Porque a pessoa aqui tem muito a ler, entendeu? Aqui também. Tava esquecendo. Tem dia que a gente quer ser mais basiquinha, sabe? Mas vocês aí, vocês pegam e falam. Não. Larissa, não. Você vai arrasar, fi. Eu quero rebocar o Nesse Ano Novo, hein? Por mim, eu ficaria sem maquiagem em cima, gente. Sempre tem que ter aquele corretivo, né? Pra dar uma disfarçada. Vou matificar essa cara aqui, pra maquiagem aguentar a noite inteira. Porque hoje, fi, eu quero amanhecer, entendeu? Eu e o Gustavo, né? Estava prometendo que a gente vai ficar até amanhecer. Amanhecer o dia, entendeu? Então, tem que matificar aqui pro trem durar, né? Eu acho que eu já gerei. Eu acho, mas... Nunca pode mais. Pronto, gente. Pele matificada. Agora vamos pra sombra já, né? Vou pra sombra já, porque... Eu tô com pressa, entendeu? Já vou dando vocês que eu tô com pressa. Tô sem paciência. Tô com fome. Quando eu tô com fome é assim, gente. Eu quero fazer tudo correndo. Vamos aqui ver a enquete. Pele rebocão. Vamos ver quantos porcento que tinha dado, gente. Pera aí. 58%, gente. Foi meio acirrada aí, viu? Aí eu perguntei pra vocês se vocês queriam sombra colorida ou sombra marrom. Ficou muito, muito, muito acirrado. Foi 49% colorida e 51% marrom. Eu vou confessar pra vocês que eu queria maquiagem colorida, tá? Porque minha roupa vai ser branca, vai ser simples. Eu queria uma coisa colorida. Mas é vocês que mandam, né? Então tudo bem. A maioria manda, né? Porque tem muita gente que queria colorida. Então, gente, eu vou fazer um esfumadinho marrom, né? Fazer o quê? Vai ter um grite, um grite aqui pra dar um tchan, mas... Sem paciência, gente. Eu mostrei essa paletinha lá, né? Olha a ring light lá atrás. Tudo nem pra ver isso aqui, gente. A ring light do Gustavo. Fazer um esfumadinho marrom aqui. Cadê o meu espelho, gente? Deve estar na minha frente, eu não tô vendo. Ah, tá no meu colo. Vou fazer um esfumadinho marrom. Olha os fogos. Tive que fechar a janela porque a cachorra tava pulando ali, gente. Ela ia roubar o meu vídeo, né? Que eu ia prestar mais atenção nela do que na maquiagem. Eu espero que eu não cague minha pele. Pelo amor de Deus, gente. Me ajuda. Esse marrom aqui tá bem escuro, né? Lembrando que eu não sei me maquiar, tá, gente? Quem me segue sabe que eu não sei me maquiar. Eu tento me virar. Eu me inspiro, assim, nas brogueiras, entendeu? Perfeito. Não. Dá pra quebrar o lugar. Dá pra enganar, sabe? Essa luz não tá me favorecendo, gente. Depois eu vou filmar pra vocês golfes na Homem Civil pro Natal. Eu vou filmar, assim, numa luz mais escura, sabe? Pra vocês verem realmente o resultado da maquiagem. Porque essa luz aqui, essa ring light azul, ela é muito estranha. Hum! Gente, eu tô sujando toda a cadeira do Preta Nova do Gustavo. Ai, depois é só passar um demaquilante, sai, né? Gente, aí, como vai ser a maquiagem de vocês pra virada do ano? Comenta aqui embaixo como que foi, né? Na verdade, o que eu postar esse vídeo só amanhã vai ser, já vai ter sido a virada. Conta se você fez uma maquiagem bem, bem glow, igual a minha. Conta se você também passou com uma maquiagem bem levinha. E se você passou sem maquiagem, né? Maquiagem. Maquilagem. Porque tem muita menina que não gosta de maquiagem, né? Às vezes eu também tô num dia que eu não quero me maquiar, sabe? Mas, assim, hoje é um dia especial e tal. Eu usei esses dois marrons aqui, ó. Esse e esse. Esse aqui, ele é mais, sei lá, ele é puxado pro marrom. Agora, gente, eu perguntei pra vocês na enquete, vocês queriam que eu usasse pigmento ou glitter. Vocês escolheram glitter, gente? Eu coloquei lá um glitter rosa. Eu acho que vai ficar bonito, né? Porque é marrom, rosa, assim, acho que não vai cagar tanto, né? E eu quero pôr só um pouquinho de glitter, tá, gente? Eu peguei esse fixador aqui de glitter, eu comprei da Vult. Pra fixar, né? Porque senão não para. É agora que é o momento tenso, que vai cagar toda a minha pele. Olha, coloquei aqui a colinha. Agora eu vou vir com a coleta, a coleta. Gente, eu tô muito doida hoje. Olha que eu nem bebi nada, nem bebi, velho. Eu acho que eu tô feliz, assim. Eu não sei abrir isso aqui, não. Ai, meu Deus, eu passei já a cola, socorro. Será que a cola vai secar? Caralho. Quebrei o negócio. Gente, esse glitter é muito bonito. Nossa, a luz tá muito estranha, olha. Olha esse glitter. Chora. Gente, se não for pra brilhar, eu nem saio de casa. Gente, eu vou passar agora esse mesmo marrom que eu passei aqui no cantinho. Vou passar aqui embaixo. Gente, eu comecei um grande erro. Eu nem perguntei pra vocês na enquete se vocês queriam que eu fizesse delineado. Eu esqueci, gente. Mas eu vou fazer, tá? Eu sei que a maioria de vocês quer que eu faça delineado. Preciso nem perguntar, né? E eu vou colocar delineado, sim, porque eu não vou usar cílios postiços. Me julguem, gente. Eu não vou pôr cílios postiços porque, assim... Eu vou colocar só pro vídeo, depois eu vou tirar. Então vai estragar a maquiagem, vai ficar zoado, porque a minha cola é preta e vai sujar tudo. Então eu nem vou colocar cílios postiços, tá, gente? Eu não vou negar que sou louco por você. Eu não vou negar. Vou passar muita máscara de cílios agora, porque eu não vou pôr cílios postiços, gente. Ih, vou ficar em casa. Aquele dia lá que eu fiz a música comigo pro Natal, só tirei a foto e já tirei os cílios, entendeu? Essa é a realidade. Eu não vou negar. Tá ficando ótimo, não precisa de cílios postiços, não. Vou passar o iluminador aqui já, gente. Tô apressada. Agora já é 9 horas. Eu demorei, acho que meia hora pra fazer a maquiagem, né? Meia hora, gente. É muito rápido. Eu acho rápido, né? Gente, agora o batom. Vocês escolheram... Deixa eu ver aqui na enquete, gente, que eu tô até meio perdida. É, vocês escolheram o rosa. Cadê meu batom? Esse aqui, ó, vocês escolheram. Ele é muito bonito, né, gente? Vai combinar com a maquiagem. Pronto, gente. A maquiagem ficou assim. Gostei do resultado, gente. Muito obrigada por ter votado lá na enquete. Se você votou, tá, gente? Gostei bastante, ó. Eu achei que eu queria um somato colorido. Mas não, gente. Pensando bem, se fosse colocar um rosa aqui, ou uma coisa mais colorida, ia ficar muita coisa. Se colocassem os cílios postiços, ia ficar mais bonito, né? Mas, gente, eu vou ficar em casa mesmo, então não tô afim, não. Gente, eu perguntei aqui na enquete se vocês queriam cabelo cacheado ou escovado. Vocês escolheram o escovado, gente? Não, vocês escolheram o cacheado. Cacheado, vocês escolheram o escovado, não. E eu queria o cabelo liso. Gente, eu tô com uma preguiça de fazer o cabelo. Vocês escolheram o cabelo cacheado, gente. Será que vai ficar bom? De novo, cabelo cacheado. Eu queria fazer um liso, porque no Natal eu já fiz cacheado. Agora eu não sei, gente. Se eu obedeço vocês ou se eu faço o que eu quero. Ai, gente, eu não vou enrolar o cabelo, não, viu? Todo evento que eu faço, eu enrolo o cabelo. Então, acho que eu vou deixar o cabelo liso. Vocês vão falar, ó, Larissa, não seguiu a enquete. A enquete tava o cabelo cacheado, gente. Mas, ó, quantos por cento? Deixa eu ver. 60%. Não, gente, acho que eu vou ficar o cabelo liso mesmo. Até porque eu vou prender ele, porque tá tão calor. Gente, eu tô passando uma chapinha aqui, ó. Porque meu cabelo tá meio fuá, sei lá. Eu lavei ele e nem passei secador. Então eu tô passando uma chapinha só pra ficar bem lisinha. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui embaixo. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!